Quem aí já não fez dieta, fez tudo corretamente, entrou na academia e por fim não obteve o resultado esperado. Mas não obteve por quê? Porque ele não vem a curto prazo. É a mesma coisa do seu produto, do seu negócio, que você tem que focar aí pro hoje. Porque se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que tem alguns produtos que eu tenho poucas curtidas, outros produtos e empresas que eu tenho mais curtidas, porque tudo você começa do zero. Mas foque no hoje, porque o resultado ele vem, só que a longo prazo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da dica então. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo.